Música Vamos ficar em pé irmãos Cada domingo nós estamos aprendendo um novo cântico Porque dia 31, se Deus quiser, nós vamos gravar um CD E nesta manhã este é o novo cântico Eu te agradeço Neste CD que nós vamos gravar É um CD da igreja Então é por isso que é importante a sua participação Dia 31 você não pode ter outro programa, se Deus quiser A não ser este Eu vou gravar um CD dia 31 de janeiro, se Deus quiser Diga para o irmão que está ao seu lado Eu vou gravar um CD dia 31 de janeiro, se Deus quiser Eu sei que Deus quer E você está aprendendo esses cânticos Você está aprendendo A letra tem vindo de Deus A música tem vindo dele também E os cantores estão aqui Os cantores e as cantoras Então agora nós vamos cantar, sabe? Nós vamos proclamar esta verdade Eu te agradeço Senhor Por tudo o que tens feito Por tudo o que vai fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Mais uma vez por tudo Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Aleluia Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Te agradeço Te agradeço Por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço Jesus, te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço Jesus, te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço Por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço Jesus, te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Aleluia Glória a Deus Amém E agora eu quero os irmãos Prestar bastante atenção Em algumas voltinhas Tá Então vamos Canta mais Presta atenção na minha voz Que tem alguns errinhos Que a gente vai corrigir Então no começo eu faço Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas E tudo o que és Entendeu? Tudo o que és Tudo o que és Só sobe no que Tá? Então vamos tentar Por tuas promessas Por tuas promessas Vamos de novo Tem um pedacinho também O mé Ele é corridinho Então ele faz Por tuas promessas Tá? Vamos ver o por tuas promé Por tuas promessas Isso Mais uma vez Por tuas promessas E tudo Não O tudo O tudo é na mesma nota Por tuas promessas E tu Pra baixo Tá? Não é pra cima Tem gente fazendo Por tuas promessas E tu Não Por tuas promessas E tu Vamos dar o tu Tu Muito bom Tá? Então vamos Por tuas promessas Por tuas promessas E tudo o que és Muito bom Tá bonito Tá bonito, né Robinho? Vamos lá Por tuas promessas Por tuas promessas E tudo o que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Muito bom Do começo Por tudo Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas Por tuas promessas Eu quero te agradecer Te agradeço Meu Senhor Meu Senhor Te agradeço Vamos voltar nessa parte Amém As mulheres no finalzinho Deu pra ver que é corridinho, né? Então é No finalzinho é Te agradeço As mulheres Meu Senhor Te agradeço Entendeu? Então só as mulheres comigo Na última parte, tá? Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Isso Então mais uma vez Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Muito bom Aleluia O brasileiro é um povo Muito musical, né? Aprende rapidinho Que bênção Diz o seu irmão Você é uma bênção? Você é uma bênção? Aleluia Então vamos do começo Com todo mundo tocando agora Bem bonito Aleluia Dê a mão de novo pro seu irmão Agradecemos ao Senhor Um povo remido Lavado pelo sangue de Jesus Amém Amém Eu te agradeço Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Mais uma vez Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Aleluia Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Por me libertar e salvar Por ter morrido Em meu lugar Em meu lugar Te agradeço Jesus Te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Glória a Deus Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Por todo o que tens feito Te agradecer Somos de Deus Te agradeço Te agradeço, Te agradeço, Te agradeço, Te agradeço, Te agradeço, Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, Te agradeço, Jesus, Te agradeço, 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 Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, Te agradeço, 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 te agradeço Te agradeço, te agradeço